Bom, estamos aqui, você vai correr no morrote para ver o Pedro Lucas fazer o seu primeiro morrote e vamos ver. Tem uma galera ali olhando e quando os bois começarem a correr, você corre, tá? Tá bom, beleza. Corre. Força, 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 garoto, força, isso, isso, tá na cabeça, isso, 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 corre, isso, moleque. Beleza, Pedro Lucas, levanta a mão, levanta a mão, isso, um pouquinho de direita, beleza. Levanta a mão. Um pouquinho de direita, levanta a mão. Freia, saia da internet, freia, 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 freia tudo, fica em pé, beleza, moleque, caraca, show de bola. Valeu, Luca. Fala aí, fala aí, o que você achou? Caraca, o que você achou? Primeiro morrote. Foi muito maneiro, velho. E vai de onde ele veio, ó, lá de cima, Alex lá em cima. Ah, moleque, primeiro bom solo. Abdomô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.